Olá, boa tarde bandidos, explodem mais um caixa eletrônico aqui em Pernambuco. Desta vez o equipamento funcionava numa farmácia do conjunto Marcos Freire em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com os moradores do conjunto, a explosão do caixa aconteceu pouco antes das 3 da manhã. Veja também. Uma campanha para salvar bebês prematuros. Toda vez que você for jogar fora um potinho de vidro, tente se lembrar desta cena. Campeonato Pernambucano. Santa e Salgueiro. É um jogo de estratégia, um jogo de xadrez, um jogo de paciência. Esporte e Araribina. A ilha vai ferver. A pressão é natural pela grandeza do clube. Porto e Náutico. Promessa de muitos gols. É a vocação dele. Eles pegam na bola e o alvo, o foco é o meu adversário. Agora no NNATV que mostra também as comemorações pelo aniversário do Recife e Olinda. E hoje é essa edição do NNATV, Juliana, apresentada aqui da nossa redação. Essa aqui é a redação da TV Globo Nordeste. Pois é, isso tem um bom motivo, né? Muito bom motivo. Porque segunda-feira tem estúdio novo que está sendo montado agora. Cenário tudo lindo. Cheio de novidades. Segunda-feira, gente. Calma aí. Novidade agora, nenhuma, né? Bianca Carvalho está trabalhando com a gente neste sábado, Bianca. Porque é aniversário do Recife. Você está aí com um bolo. Está meio gigante, né? 474 quilos aí no bairro da Várzea. Pois é, Juliana, um mega bolo, um bolo de 474 anos, mesmo o número de anos. Aliás, o bolo de 474 quilos, que é o número de anos que o Recife está fazendo hoje. A capital de Pernambuco está em festa. Desde as 10 horas da manhã começou a festa aqui na Praça da Várzea, que está lotada. É uma lembrança do carnaval, porque, ó, gente, já teve aqui escola de samba, já teve aqui maracatu, tem frevo o tempo todo tocando, tem banda marcial. Agora o prefeito está ali fazendo o corte do primeiro pedaço. Agora para o estúdio, com Márcio e Juliana. Isso aí, Bianca. Agora, hoje, também é aniversário de Olinda. 476 anos, então vai ter um bolo de 476 quilos de homenagem a esse aniversário. Os confeiteiros prometem que ele ficará pronto até as 7 da noite, quando vai ser cortado. A festa vai ser em frente à prefeitura da cidade. Vai ter música com a apresentação de um coral com 120 crianças, sob a regência do maestro Spock. A noite de Olinda será marcada pelo carnaval, né? Claro que ainda nem acabou por aqui, com blocos e maracatus pelas ladeiras aí do sítio histórico da cidade. A gente vai começar a falar de futebol. O Campeonato Pernambucano, daqui a pouquinho, é a seguir. E também, em Jaboatão, bandidos explodem mais um caixa eletrônico. Voltamos no Instante, agora, meio-dia e 26. Ainda nem parece que a quarta-feira de cinzas já passou. Ontem à noite, a troça parou porque mostrou que na Cidade Alta o carnaval demora para acabar. Percebeu, né? O NTV todinho ao vivo aqui da redação, porque o nosso cenário novo está ficando pronto. Então, a partir de segunda-feira, cenário novo, hein? Cenário novo, cheio de novidades também no jornal. Outras novidades. Aguarde, aguarde. Não dá para contar agora, né, Juliana? Não dá, não vamos fazer surpresa. Por enquanto, fico com o Globo Esporte. Boa tarde, bom fim de semana. Até segunda, meio-dia, então. Boa tarde para você. Até segunda-feira. METV Primeira Edição Oferecimento Hipercard Com você, onde sua vida for. METV Primeira Edição